Os comerciantes de Palmas também realizaram na tarde desta quinta-feira uma carreata contra as medidas de restrição ao comércio impostas pelo governo do estado e pelo município em prevenção à pandemia de coronavírus. Eles querem a reabertura imediata. Nos sentimos injustiçados com o fechamento de uma pequena parcela do comércio em detrimento de outra. O decreto coloca algumas atividades essenciais e outras não. O que discordamos, pois toda atividade empresarial é essencial. Destaco também que nesta carreata, além de nossos comerciantes, muitos colaboradores também aderiram ao movimento, haja vista que dependem de seus empregos para prover o seu sustento. Caso o decreto seja mantido, muitas empresas irão falir e, como consequência, muitas pessoas ficarão desempregadas. E a vida dessas pessoas devem ser consideradas.